É com satisfação que nós, neste momento, estamos utilizando esse espaço para reforçar o convite aos senhores vereadores e ao público que nos acompanha, para que, no sábado, às 9 horas, acompanhemos a reinauguração do ginásio de esportes Arthur Miller. É um evento este que nos traz uma satisfação enorme, uma vez que nós, na legislatura passada, encampamos uma luta, eu diria, contra a demolição daquele espaço. E, para mim, uma alegria particular, porque ali também se preserva um patrimônio histórico, cultural e esportivo para a comunidade jaraguaense, sendo que é o único espaço público, antes da arena, o ginásio Arthur Miller, que foi construído em 1977, e nós sempre fomos uma defensora da manutenção desse espaço, e esta administração cumpriu, está honrando o compromisso ao entregar à comunidade jaraguaense o espaço totalmente revitalizado. O evento de reinauguração acontece às 9 horas da manhã, mas uma série de atividades estão programadas para durante todo o dia, onde nós acreditamos que vale a pena a comunidade conferir, acompanhar, e, na sequência, com certeza, quem vai ganhar é a comunidade, claro, principalmente a comunidade esportiva, vereador Winter, mas é uma grande parte da população que pratica esportes, e que bom, e que vai ter, novamente, devolvido um espaço que é de grande importância histórica para o esporte e para a cultura também do nosso município, que é o ginásio Arthur Miller, também já foi palco de grandes eventos culturais. Então, nós acreditamos que o governo municipal, ao revitalizar esse espaço, está devolvendo uma parte da história esportiva e cultural para a comunidade jaraguaense. Obrigada, senhor presidente, pelo espaço, e fica, mais uma vez, o convite para, sábado, às 9 horas, acompanharmos este grande momento da cultura e do esporte de Jaraguá do Sul. Muito obrigada.